Olá, em funcionamento desde julho desse ano, o Observatório Participativo da Juventude Participatório é um espaço virtual, interativo, voltado à produção do conhecimento para jovens brasileiros. Além de divulgar conteúdos relacionados às políticas juvenis, a ideia também é estimular a participação por meio de debates e mobilizações. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Elisa Guaraná de Castro, coordenadora-geral de Políticas Transversais da Secretaria Nacional da Juventude. Elisa, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Luciana. O que é o participatório? Então, o participatório foi uma ideia que surgiu da junção da ideia de um observatório com participação social. A Secretaria-Geral tem essa missão da participação social, esse é um esforço muito grande da Secretaria Nacional de Juventude. Então, nós buscamos pensar a ideia de um observatório, que era já um projeto mais antigo da Secretaria para ser colocado em prática, mas que ela fosse, que fosse efetivamente um espaço que os jovens, que os pesquisadores, que os gestores pudessem acessar. Então, desde o começo, o participatório já nasce com isso que você acabou de apresentar, com a ideia de ser um espaço onde a gente vai fornecer informações, mas ele não é um espaço de mão única. Ele já é um espaço muito na linha do que agora o governo, inclusive, está incentivando com o novo gabinete digital. A ideia é de a gente poder ampliar o diálogo com a sociedade, nesse caso, com a juventude e sobre a juventude. Então, foi criado para ampliar esse diálogo com a sociedade? Para ampliar esse diálogo, para fornecer mais informações sobre juventude no Brasil, para a gente poder efetivamente discutir políticas públicas e para a gente poder atingir também, não só a juventude, para discutir juventude, mas toda a sociedade brasileira. Foi criado em julho e, até agora, quais os principais resultados alcançados? Foi criado em julho, mas, na verdade, a gente já vinha num processo, esse projeto tem mais, já tem quase um ano de projeto que a gente já vinha elaborando o participatório. A gente lançou em julho ele inicialmente com a parte mais que a gente chama de rede social, que é uma parte mais focada na participação, mas desde o início já com uma série de outras ferramentas que estão, em breve, vão ser lançadas e a gente já pode falar sobre isso um pouco. Mas, um dos principais resultados é justamente a adesão. A gente ficou bem contente, assim, porque a gente já tem quase 9 mil usuários, né? São menos de três meses, mais de 400 comunidades, a gente tem uma média de 3 mil acessos dia, né? Que é bastante interessante para um portal novo, como é o participatório. Então, a gente acha que o primeiro resultado é a adesão. Eu acho que o segundo resultado importante é justamente os temas. A gente tem, assim, uma variedade enorme de temas que hoje estão circulando no participatório. Então, alguns a gente propôs, mas muitos que os próprios usuários propuseram. Quais foram os principais temas? Então, vai desde o tema de gestão do Estado, por exemplo, corrupção e temas desse tipo, até especificamente educação ou o tema da violência contra a juventude negra, das cotas nas universidades públicas. São todos temas que os usuários trazem e eles podem propor isso em formato de uma comunidade e, a partir disso, propor debates. Então, são debates que vão acontecendo dentro da comunidade. Exatamente. Que daí podem surgir políticas públicas. Isso. Além desse caminho, né? Quer dizer, o usuário entrando no participatório, se cadastrando, ele pode, é importante a gente dizer, primeiro, na verdade, no participatório, você pode só navegar se você quiser. Você não precisa necessariamente se cadastrar. É um portal aberto. Essa é toda a ideia do participatório, desde o começo. Isso é em software livre, ele é aberto, ele é acessível. Num segundo momento, se ele desejar, ele cadastra, que é importante, porque assim ele pode efetivamente usar as ferramentas. E uma das ferramentas mais interessantes é justamente criar comunidade. Então, você pode criar uma comunidade, você, pessoa, indivíduo, ou um grupo, ou uma organização, enfim. A comunidade pode ter o nome que vocês, que esse grupo, que essas pessoas, ou que um indivíduo quiser, né? Desde que não feira os termos de uso. A gente tem alguns termos de uso que estabelecem como você pode participar do participatório. E que tipos de temas podem ser criados? Definidos só pelas pessoas ou vocês também definem? Absolutamente aberto, desde que não feira o termo de uso. Então, não pode propaganda, não pode propaganda eleitoral, por exemplo, não pode nada que seja ofensivo. Mas fora isso que está estabelecido nos termos de uso, que é um padrão de termos de uso, você pode criar a comunidade sobre o tema que você quiser. Claro que a Secretaria induz, propõe e divulga mais os temas focados nas políticas públicas de juventude, que é a principal missão do participatório. Principalmente agora com o Estatuto da Juventude, né? Exatamente. O Estatuto é uma grande conquista, né? Dez anos. É uma conquista muito importante. Então, como que o participatório está participando desse processo? A gente está nesse momento com um espaço aberto para contribuições sobre o Sistema Nacional de Juventude. O Sinajuve, né? Então, você pode entrar e contribuir dentro de um espaço específico, que é uma comunidade, que é um formato de debate, você pode contribuir para o Sinajuve. Você pode dizer o que você acha que seria interessante em termos de política pública, de estrutura, né? Porque o mais importante para a gente pensar no Estatuto da Juventude é como que ele vai se estruturar na sociedade. Como que as políticas públicas vão efetivamente chegar para o jovem no seu município. Isso o participatório quer contribuir. Então, o caminho que a gente encontrou, que é um caminho bem típico do participatório, é o espaço do debate. A gente vai poder fazer várias contribuições que depois vão ser sistematizadas em uma nova proposta e já mais organizada para ser apresentada para um formato de consulta. As pessoas podem dar sugestões de como contribuir para aquilo, que aquilo saia do papel, né? Exatamente. Como isso vai ser efetivo na sua vida, né? É isso. E qual o perfil das pessoas que participam desse site? Então, a gente não tem ainda, a gente já tem ferramenta, mas a gente não tem ainda, de forma disponibilizada, qual é o perfil exato das pessoas. A gente consegue entender esse perfil pelo tipo de postagem. Então, a gente percebe que a gente tem uma variedade enorme de participantes e de usuários que vão. Desde jovens de ensino médio, que participam bastante. A gente tem uma comunidade que chama, comunidade específica sobre educação, né? E essa comunidade de educação tem muita participação de jovens de ensino médio. E a gente tem até participação já de, enfim, de pessoas organizadas, por exemplo, em movimentos específicos. Então, o perfil varia muito. Tem também uma lógica de participação que vai muito no sentido de um usuário que entra e ele mais atua numa forma mais de observar do que de efetivamente participar. Esse a gente ainda não capta. A gente ainda não sabe exatamente o perfil dele. Mas a gente caminha para finalizar uma ferramenta agora que justamente vai nos dar um pouco qual é a cara do participatório. Vamos falar um pouquinho, então. Qualquer um pode entrar, participar, se cadastrar. É só acessar o site? Isso. É participatório.juventude.gov.br. Você acessa o site e aí você faz o seu login. O seu login pode ser feito no site ou pode ser feito pelo Facebook. Uma vez você entrando, você tem acesso a todas as ferramentas. Você pode criar a comunidade que você quiser ou participar das que já existem. Participar dos debates também que estão lá previstos ou criar um debate na sua comunidade. Vocês estão usando todas as ferramentas de mídias sociais. O Facebook, na internet, comunidades. Esse tem sido o esforço. Isso atinge mais o jovem? A gente acha que sim. Esse foi o nosso caminho, o nosso canal. A gente tem, por exemplo, uma página no Facebook do participatório e a gente sente que tem muita interface. O que a gente publica no Facebook aparece de novo no participatório. As pessoas que migram para o participatório, muitos veem do que a gente chamou por dentro do Facebook. Então, isso tem sido um diálogo interessante. O participatório é um espaço permanente? Permanente. Ele é um projeto que veio para ficar. Qual é a ideia do participatório? A ideia de que a gente, além desse espaço de diálogo, a gente também vá agregando cada vez mais informações, produções de conteúdo que o governo produz, mas que também a sociedade produz nesse espaço que se torna mais acessível. Vocês recentemente divulgaram uma pesquisa sobre jovens. Isso, Agenda Juventude Brasil. O que querem os jovens brasileiros? O que mais ressaltou nessa pesquisa? Ah, então. Uma coisa muito interessante que a gente viu é que, ao contrário da imagem que muitas vezes aparece, aparecia mais antes de junho, acho que depois de junho ficou mais claro que não, o jovem quer participar. Ele quer participar do debate político, ele quer participar da discussão sobre os temas nacionais. A gente percebeu isso muito claramente. A pesquisa foi realizada em abril, entre abril e maio. Então, na verdade, a gente não pegou, digamos, as chamadas jornadas de junho, mas a gente pegou justamente o perfil da juventude brasileira justamente antes desse momento de mais ebulição nas ruas. Então, foi interessante também, porque a gente pôde pegar sem tanta, talvez sem tanta, a gente diz assim, sem tanto impacto do que estava acontecendo, mas um pouco mais claramente o que a juventude estava pensando naquele momento. A gente percebe que a juventude sente falta ainda de uma perspectiva mais forte para a própria juventude no Brasil, mas já reconhece uma série de ações que o próprio governo já promoveu. Então, há, por exemplo, clareza de que há acesso à educação, mas se discute que a educação precisa ter mais qualidade. Um pouco do que a gente viu depois em junho também. Mas uma coisa que chamou muito a nossa atenção e a gente achou que foi muito interessante é justamente esse desejo de participar. Então, a imensa maioria dos jovens diz que gosta e quer participar, que não necessariamente participa de uma forma organizada em algum espaço específico, mas que acha importante participar e falar sobre o Brasil e opinar sobre o Brasil. As pesquisas, então, revelaram um pouco dessa ansiedade da juventude em participar mais. Sem dúvida. E o participatório vem ajudar, vem colaborar com a sociedade. Vem exatamente nessa direção. A gente espera que seja mais um canal de diálogo do governo brasileiro com a juventude. E o que precisa avançar ainda mais? Você falou que vão ser criadas novas ferramentas. Ah, então, desde o começo o participatório já tinha essa preocupação de ter várias ferramentas que permitissem esse espaço, não só de diálogo, mas de acesso a informações. Então, a gente está em breve lançando uma biblioteca virtual, também em formato de software livre dentro do participatório. É um software chamado The Space e ele vai ser aberto, obviamente, como participatório para toda a sociedade brasileira. Mas o objetivo principal é que você possa acessar todos os documentos e dados que a Secretaria tem sistematizados, que a Secretaria Nacional de Juventude tem, que o Conselho Nacional de Juventude tem também. E a gente também está juntando ali, levantando um pouco o que é a base de artigos, publicações, livros e teses sobre juventudes que estão acessíveis. Então, vai ser um grande banco que você vai poder ter acesso aos principais documentos sobre juventudes no Brasil hoje. Essa é a nossa biblioteca virtual. Mais acesso à informação, né? É, além disso, a gente vai disponibilizar a pesquisa também integralmente online. A gente está caminhando nessa direção. Então, a ideia é abastecer a população e a juventude com cada vez mais informação e estimular essa participação, né? Exatamente. E a Secretaria de Políticas e Juventude veio nessa, também com essa ideia, né? Sim. De estimular a participação, foi isso? É, a Secretaria, ela nasce em 2005, né? Já foi um grande marco. O Brasil cria a Secretaria em 2005 junto com o Conselho Nacional de Juventude, logo, né? A Secretaria já nasce com essa missão de dialogar com o tema da participação social. Nasce dentro da Secretaria-Geral, que por excelência é a Secretaria que discute participação social no governo. Então, a gente acha que foi uma grande oportunidade. Quer dizer, a gente ter uma Secretaria Nacional de Juventude que nasce junto com o Conselho Nacional de Juventude já aponta no sentido de que a ideia é construir políticas públicas com a juventude, né? E isso tem sido perseguido desde então. Eu acho que o participatório, ele vem para somar nessa direção, né? A gente, o esforço é justamente de fortalecer ferramentas de participação social. E qual a programação daqui para frente? Então, no momento a gente está com esse espaço de contribuição para o Sinajúvia aberto, né? A gente vai continuar, a gente atualmente faz uma série de atividades dentro do participatório. Então, a gente transmite eventos, a gente discute online sobre esses eventos. A gente vai ter agora, em breve, um evento sobre parto humanizado. A gente trabalha temas mais diversos, né? E tem sido muito legal justamente ir navegando por esses diferentes temas, porque a juventude está interessada em discutir todos os temas que estão presentes na pauta do Brasil hoje. Então, a gente está justamente buscando esses canais, esses caminhos de diálogo. O próximo caminho, além da apresentação das contribuições, é a gente sistematizar essas contribuições num texto que vai ser apresentado num formato de consulta. Então, em breve também vai ser esse o esforço do participatório no sentido de construção do Sistema Nacional de Juventude. A gente vai estar também divulgando uma série de eventos online via o participatório. A gente também tem a expectativa que, caminhando, digamos assim, nesse processo de fortalecimento do participatório, a gente consiga melhorar cada vez mais o formato do participatório. Então, ele, na verdade, ele está em constante construção. A gente vai estar agora reformulando um pouco a carinha do participatório. E o caminho que a gente encontrou para isso foi justamente em diálogo com os próprios usuários. A gente tem recebido uma quantidade grande de sugestões, uma quantidade enorme de sugestões que a gente está sistematizando. A gente já tinha feito uma oficina de design antes de lançar o participatório, e agora a gente vai estar reformulando. Então, além dos temas, das pautas, das discussões que a gente vai colocar em debate, a própria cara do participatório está sempre mudando. A gente quer, cada vez mais, tornar o participatório mais próximo dos próprios jovens. Muito obrigada pela sua participação aqui na UBR Entrevista, Elida. Eu que agradeço, Luciana. Obrigada. Outras informações na página da Secretaria Nacional de Juventude. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.